O seu amor tem traumas do passado E o sentimento deve tá rachado Por mais entendo você E o seu coração perdeu a cor Deixou de errar a mão O seu peito desamou Perdeu o seu Vem mais por uma platina de atenção E o amor tem construção Tijolê por tijolê E vai formar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes perto do chão E o tijolê por tijolê E vai formar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes perto do chão O seu coração perdeu a cor Deixou de errar a mão E o seu peito desamou Perdeu o teu E vai ter amor espalhado E vai formar seu coração E vai ter amor espalhado E vai formar seu coração E o meu amor em construção E o tijolê por tijolê E vai formar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão E o tijolinho por tijolinho vai reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão E o tijolinho por tijolinho vai reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes de chão